Gente, aqui é o xerificado Gomes Souza, esse é o nosso primeiro vídeo de hoje, tá? Juan, não põe o dedo no outro tegral, porque senão pode tampar a voz, ok? Ok, segura assim o que você tá segurando, sempre o dedo da frente, tá? Tá, então tá gente, vamos lá, isso aqui é a classe média, tá? Nossas classes de hoje, né? Tá bem animado, né? E aqui é o nosso desemprego, nossa família, o unicórnio tá aqui, o unicórnio, o mate, o puro, todo mundo Gente, que é o mate, viu, esquece de minar, aqui é o nosso dia da gravação Gente, ó, seguinte, vocês vão ter a Sofia, ó, uma colaboração Chucky, vem cá Aqui é o Chucky, viu gente? Gente, ó, alguma coisa que vocês estão liberados, já faz a gravação Não recusa bem, viu? Limpa tudo que é sujo daqui Eu vou segurar a câmera Segura, deixa eu segurar a câmera aqui Uma vai limpando, tirar os pedaços lá de cima Eu vou segurar a câmera aqui Vai Tá gravando aqui Deixa mais encostadinho, isso Tira a máscara dele Põe lá, sai do Põe aí Deixa eu deixar todo Ó É, destranque isso aí, senão vai sair, vai pingar Água A gente tem o Horácio, o Óscelo aí Deixa as pecinhas assim Isso Tá bom Gente, vocês vão me conhecer, novo Adômico, tá? Gente, aqui é o anicórnio, tá? Todos os bichinhos estão lá Estão perfeitamente organizados Para nosso viadinho É nosso viadinho Então tá, gente Ai Peraí Esse é o vídeo de hoje, tá? Não O vídeo é seis minutos É seis minutos do seu vídeo Seis minutos É seis minutos, viu gente? Então tá, é seis minutos Eu vou mostrar o que você tem que fazer Xerife Gente, ó Não é porque não haver bagunça aqui, viu? Ó Vocês vão dormir em dupla Viu? Sou da sexta-feira Vocês vão dormir em dupla Tá bom? Eu juro vocês Comportação Comporta-se, viu? Muito comportamento Tá, ô Chuck? Leonardo Vai rolando a babosa? Sim Comportamento você, viu? Tá bom Pode deixar É o comportamento Vocês estão Estão tão... Eu tô preparado Sofia? A Sofia? Não A Sofia é um veado Um veado, viu? Um cervo Vamos lá Eu vou mostrar lá pra vocês Vem Vem, gente Aqui, ó Esse aqui é o armário Esses todos vão ficar aqui Vem, gente Vem, todo mundo Vou pausar aqui, viu? Tá lá Aqui é nóis Gente, esse é o vídeo Celebrar o nosso canal de hoje Vem, aqui vai Vai organizado Aqui em cima, né? Aqui em cima vai ficar bem organizado E bem feito Gente, ó Qualquer coisa Isso aqui tá sujo, ó Tá sujinho aqui Tá viu? Tá sujo aqui E um de vocês Que obteve um pouco Dos ângulos eternos É pra ser certificados Todos ser certificados Por si mesmo, tá? É... Colaboração, tá? O vídeo do palio Miguel Você vai ficar aqui No colchão, viu? Você vai ficar aqui no colchão Unicórnio Você vai ficar No lugar mais reservado, viu? E a Sofia vai ficar No lugar mais exato Porque o lugar dela Vai ser lá na cama Mas aqui em cima Quando você é Juan Quando você acordar Quando você acordar Na escola Você deixa a Sofia Aqui em cima Não esquece, tá? Se não, você vai te pegar E rasgar Por causa de cachorro, viu? Aí você põe ela aqui em cima Quando você acordar primeiro Tá bom? Aí você põe ela aqui em cima Pra um cachorrozinho Não pegar, viu? Tá Então tá É... É isso Mate Gente, é o consigo do vídeo Tá apertado Tá apertado Tá? E tá restrito Esse é o vídeo de hoje Tá? Essas coisas são Zedas no sempre Ponto, ponto Ponta, ponta Geração, geração Olho com olho Dente pro dente Né? É isso aí, gente Isso aí é bem notificado Vocês estão arrumadinhas aí? A unicórnio quer falar É, esse aqui é o nosso vídeo É, gente Aqui é o Gustavo Lázaro Cabelinho Clemente Então tá, gente Vou despausar o vídeo Pra gente voltar pra cama Já Tá bom, gente Esse aqui é a turma Então tá Esse vídeo vai avaliar Se tiver gostado desse vídeo Laga o seu joinha Viu? Gente, vamos conversar agora Vem cá Vem cá Vem cá, Chucky Seis minutos Sete minutos eu ver Se você der É, vocês vão Ruzer, viu Ficar bem a posto Nos seus lugares Ah, eu tô caindo Opa É, vocês vão ficar a postos, tá Viu No lugar que vocês for Não bagunçem, viu É, eu vou deixar bagunçada Gente, ó O lanche A comida Onde tá as comidas? Eu já deixei tudo lá Eu já tranquei Mas eu tô com a chave Eu vou te trancar lá Eu vou te trancar a porta Viu, gente Peraí Aqui, ó Cheio de comida aqui dentro Peraí Cheio de comida Almoço Jantar Isso aqui são os pães Viu Os pães Você já comeu, ô Anguicórnio? Já lanchou? Eu já Os abomidos ou galinhada Tá, pode deixar Então tá O vídeo vai encerrar agora Peraí Não precisa trancar, né Não precisa não Então tá, gente Vamos lá Esse é o vídeo Larga o seu joinha Tá Sem poder Na frente É Larga o seu joinha Um joinha bem massa Meu chifre mágico Olha como é lindo Olha o pé Viu? Não, gente É muito bom Esse vídeo Nossa, unicórnio Tô feliz que você tá aqui Nossa, unicórnio Então tá, gente Aquele beijo Se gostou do vídeo Ativa o sininho Seja mais inscrito Ainda no nosso canal Aquele beijo Aquele abraço Que não seja inscrito No canal de hoje sempre Seja o canal sempre mesmo, né Porque um canal bom, né Canal bem reservado Talvez a gente consiga Né Então tá, tchau